O dia vai Logo a noite vem E eu aqui Longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha onde está? O dia vai Logo a noite vem E eu aqui Longe do meu bem Segura que eu Que venha me ajudar A encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha onde está? O dia vai Logo a noite vem E eu aqui Longe do meu bem 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 Puxa meu patrão E o forró da roça É mais ou menos assim Meu irmão Na pegada do Rodrigo Silva Longe do meu bem Longe do meu bem Ela chicota 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 Ai Agora essa somía Jai Agora essa sona do Merreirita Aqui ó E borró a roxa no Curitiba Agora essa aqui, ó Essa é da época que marrava cachorro com linguiça, meu irmão Tiquitão, tiquitão, tiquitão Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Agora essa sófoninha aqui, ó Puxa meu tátano Segura Demis O motorista vai safadão Daqui só escuta a chiada da chinela Só no purgadinho, só no purgadinho Forró da roça é assim, meu irmão Do jeito que sair eu vou deixar Tô de namoro pra uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Tão me falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais dos trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Tiquitão, tiquitão, tiquitão Bota swing, menino Menina nova é boa, mas metmebe Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Eu falei que ia ser diferente Olha nós aí, meu irmão A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casada às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o pobre vai ser amontoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Puxa, meu patrão Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente descaçoa E os gaúchos ser mulher não vale nada É que nem peixe fora da lagoa Tô resolvido, vou contrariar os parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É só no balacundango da guitarra do Gino Bahia, ó Só no purgadinho, só no purgadinho Puxa, meu patrão Puxa, meu patrão Cada um tem a sua opinião, cada um no seu quadrado Uns fala de amor, outros viva apaixonado Uns só pensa em dinheiro, outros viva perreado Uns só quer apartamento, eu só quero fazer de cavalo É vaquejada, é cerveja e mulher, é parentão no pé E a poeira subindo, da minha vida falo o que quiser Mas tem que respeitar que estão me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a espora, nem toda mulher gosta de batom Debaixo doigredom a gente faz amor, nunca vem fazer calor debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita a espora, nem toda mulher gosta de batom Debaixo doigredom a gente faz amor, nunca vem fazer calor debaixo de chuva Eu nunca vi fazer calor debaixo de chuva Solta no purgadinho, solta no purgadinho Foi na chicota, chicota Essa é a guitarrinha do Júnior Bahia Pra roda-roça é assim ó Cada um com a sua opinião, cada um no seu quadrado Uns fala de amor, outros viva apaixonado Uns só pensa em dinheiro, outros viva perreado Uns só quer apartamento, eu só quero fazer de cavalo É vaquejada, cerveja e mulher, é paredão no pé e a poeira subindo Da minha vida fala o que quiser, mas tem que respeitar que estão me apraudindo É vaquejada, cerveja e mulher, é paredão no pé e a poeira subindo Da minha vida fala o que quiser, mas tem que respeitar que estão me apraudindo Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom a gente faz amor Nunca vi fazer calor debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom a gente faz amor Nunca vi fazer calor debaixo de chuva E o porra da roça é mais ou menos assim, menino O quartal que não havia rastecido com essa moda Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse e curtisse Se desse motivo pro povo falar Eu teria motivo pra te odiar Mas sempre que você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar um fim sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Aguenta coração apaixonado E aqui também a gente fala de amor Isso é Rodrigo Silva Me ajuda a te dar comigo Pra aceitar um fim sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Só no purgadinho Só no purgadinho Ah, ah, ah Elton Gaines Arrota meu irmão Acho mais um estourado Tiktok Rodrigo Silva Estica Mulher pra mim ganhar Ela tem que gostar Do meu jeito Caipira Não mexer na moringa Quando eu guardo Minha pinga Com sucupira Quando eu voltar Do mato Catacarrapa Vem meu corpo Cansado Não fazerem joeira Quando sente cheiro De bosta De gado Eu quero uma mulher Que ainda reze Com fé Um pai nosso Perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo Melhor desse jeito Eu falei Que ia ser diferente Meu irmão Ela chicota Chicota Eu quero uma mulher Que ainda coure café Num voador de pano Que vergonha Não tenha Do fogão Além A teto Fumaçando Não preciso saber Mas de tudo Fazer de duas coisas Não abro E de noite Prazer E de dia Fazer Um franguim Com o diabo Eu quero uma mulher Que ainda reze Com fé Um pai nosso Perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo Melhor desse jeito E eu gosto De moda É assim Menino Vai no pulgadinho Vai no pulgadinho Você pode pensar Que eu não vou Me casar Que essas coisas Não vira Que eu não vou Encontrar uma mulher Pra aceitar O meu jeito Caipira Quer saber O que eu acho Se não for Nos braços De uma mulher Uma coisa Consola Os braços Da viola Viola Me quer Eu quero uma mulher Que ainda reze Com fé Um pai nosso Perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo Melhor desse jeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo Melhor desse jeito E o forró da roça É assim Menino Dois pra lá Dois pra cá Quem é Quem é Que vive Nesse mundo Sem dinheiro E sem mulher Segura que eu quero Vem, meu irmão Pra cima deles Só no purgadinho Só no purgadinho Armei um arapuca Na beira da estrada Pra pegar a moça bonita E também mulher casada Armei um arapuca Na beira da estrada Pra pegar a moça bonita E também mulher casada Quem é Quem é Que vive nesse mundo Sem dinheiro E sem mulher Quem é Quem é Quem é Que vive Nesse mundo Sem dinheiro E sem mulher Ela chicota Chicota Júnior Mata Gravando tudo ao vivo Segura É o Toquines É o nome dele Só no purgadinho Só no purgadinho Vem! A primeira vez Que a arapuca Desarmou Desarmou Eu fui pra lá Correndo Pra ver O que ela pegou A primeira vez Que a arapuca Desarmou Eu fui pra lá Correndo Pra ver O que ela pegou 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 Uma morena Uma morena Bonita Que meu coração Camou Pegou Pegou Uma morena Bonita Que meu coração Camou Bonita 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 A segunda vez Que a arapuca Desarmou Eu fui pra lá Correndo Pra ver O que ela pegou A segunda vez Que a arapuca Desarmou Eu fui pra lá Correndo Pra ver O que ela pegou 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 Um baita de um negão Que meu coração gelou Pegou 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 Um baita de um negão E meu coração gelou Vapo Saltei de banda Deixei pra você Solta o purgadinho Solta o purgadinho Solta o purgadinho Ah! Vai no balançado Vai no balançado Vai no balançado Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Lusiana Triste com saudade dela Segura que eu quero ver meu irmão Se a guitarrinha do Rio do Bahia é um vivo menino Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Estou bebendo, estou cantando, estou sofrendo, estou chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Lusiana Estou com saudade dela Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Minha namorada é Rafaela Minha namorada foi embora Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Estou bebendo, estou cantando, estou sofrendo, estou chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia, estou aqui em Luziana, estou com saudade dela E vai aqui um abraço do Rodrigo Silva aos meninos do Oeste Segura meu chão, Goiânia Vai lá, chicota, chicota Júlio Mota gravando tudo ao fim Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Estou bebendo, estou sofrendo, estou cantando, estou chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia, estou aqui em Luziana, estou com saudade dela Só no Purgadinho, só no Purgadinho Segura que eu quero ver, menino Ah, ah, ah Isso é Rodrigo Silva ao vivo Dois pra lá, dois pra cá Olha o Purgadinho, olha o Purgadinho Bem, bem Eu pedi pra parar, parou Puxa meu patrão Rodrigo Silva Essa moda nossa vai dar o que falar Meu parceiro Giovanni Severo Nem me fale, Rodrigo Silva Essa pegada aqui é pra dibuiar, hein? Cê tá doido Chama a maquininha de xerox Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, difícil vai ser nóis Vai lá, chicota, chicota Chegou pra ficar o ritmo que contagia E pra alegrar os manu que só copia Um bando de chiclete tudo querendo ser eu Tá passando vergonha e ainda não percebeu Chegou pra ficar o ritmo que contagia E pra alegrar os manu que só copia Um bando de chiclete tudo querendo ser eu Tá passando vergonha e ainda não percebeu Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, difícil vai ser nóis Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, difícil vai ser nóis Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, difícil vai ser nóis Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, difícil vai ser nóis E pra fazer essa moda comigo, eu quero chamar Giovanni Severo Chega mais, chega mais, deixa comigo Rodrigão Nós é diferenciado, único inimigo alável Uma pedra musical com instinto indomável Não sou melhor que ninguém, que ninguém é melhor que eu Fazer igual é fácil, o difícil vai ser eu Fazer diferenciado, único inimigo alável Uma pedra musical com instinto indomável Não sou melhor que ninguém, que ninguém é melhor que eu Fazer igual é fácil, o difícil vai ser eu Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, o difícil vai ser nós Pode copiar a maquininha de xerox, fazer igual é fácil, o difícil vai ser nós Segura o chão, meu irmão Olha o purgadinho, olha o purgadinho Já não tem mais o que fazer não, meu irmão É só sentar e chorar, meu irmão Não é Giovanni Severo, é que nem eu sempre falo, mas é que vai menos Valeu, Rodrigão, tamo junto Essa é a guitarrinha do Júnior Bahia Só no purgadinho, só no purgadinho Essa é a guitarrinha do Júnior Bahia Onde andará você? Como eu gostaria, meu beizinho, de te ver Onde andará você? Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo muito por você A minha vida é só pensar em ti Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beizinho, de te ver Onde andará você? Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Eu falei que ia ser diferente Júnior Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Vai lá, chicota, chicota Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo muito por você A minha vida é só pensar em ti Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beizinho, de te ver Onde andará você? Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Só no Purgadinho, só no Purgadinho Grava aí, Júnior Mota Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Então, me chote Vem! Aô! Sorfoninha, pé de bode, respeitada, menino Olha a chicota, chicota, chicota Vou pôr essa sorfininha da barreirita Que essa sorfona pé de bode aí, ó Isso, essa mesmo E é tudo horrível, meu irmão Agora essa sorfoninha aqui do Parada Duró Ah, ah, ah Dança, 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 dança Alô! Escandar, véi, diferenciada, menino O like, o tanque da guitarrinha, como é que é? Juiz no Bahia Agora essa sorfona do Barreirita aqui, ó E gravando tudo, meu irmão Moraes Menino da WN Estúdio, meu irmão Olha a chicota, chicota Tem que respeitar os moleque Dança, dança, dança Agora essa sorfolinha aqui, ó Esse é a pé de bode, é? Agora é isso aqui, ó Dança, dança, dança Lembra-me que tô gravando tudo ao vivo E se errar vai ficar do jeito que tá Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, dança, dança Esse desfolado aqui, ó Alô, meu irmão Moraes, negão cabeça de piqui Ele me ensinou esse desfolado Vai, chama, chama A pé de bode Alô, pique do piseiro Segura, meu irmão E tome shot Puxa, meu patrão Eu falei que ia ser diferente Assim, ó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de você Moça, meu bem O que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá sorria Chama Segura, junho no Bahia Quebra a corda desse trem aí, meu irmão Olha, chicota, chicota Assim, ó Meu amor Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de você Moça, meu bem Moça, meu bem O que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá sorria O galo canta e o macacá sorria E Tom Michote Puxa, minha banda de milhares Quando a chicota, chicota, chicota É Rodrigo Silva, ouvir Pessoal no Pochilado O alô também todo especial Lá pro pessoal da distribuidora Açaí A rocha ser legal E vamos que vamos Se gostou, José Luz Puxa, minha banda de milhares O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela cela No meu ao velho é a voz de caçador No meu ao velho é a voz de caçador Que tentação Minha morena me deixando feita filha A lua malandrinha pela brecha e a latilha Fotografando o meu cenário de amor Com uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha vela cela No meu ao velho é a voz de caçador Que tentação Minha morena me deixando feita filha A lua malandrinha pela brecha e a latilha Fotografando o meu cenário de amor Se for aí Rodrigo Silva, vivo E esse aqui é do meu parceiro Jéssico, rei do chote Toma o chote Valeu, irmão, tá o joão Chicota, chicota Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Tô na estrada perdida Tenho esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Então no chão Chicota, chicota, chicota Rodrigo, seu amigo Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Toda estrada perdida Tem esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Esperança está chegada ao fim Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar E essa é do meu patrão jazz O rei do choque Tamo junto, irmão Então, Michote Vem Olha, chicota 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 Isso é Rodrigo Silva Ao vivo, meu irmão Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Eu falei que é diferente Eu passei na sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi Fiquei nervoso Pedi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, ai É vontade de te ver Olha, chicota 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 Esse é Rodrigo Silva Vem Seus velhos são gente boa Gostam e muito Pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me chamaram pra cozinha Vi as panela freguer Me ofereceram banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver Chicota, chicota, chicota Segura aí que eu quero ver Meu padrão Tô chegando Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma pertinha Pra meus pais te conhecer Te presente Pra os meus velhos Vou te envençar prazer Encontrar os nossos pais Ai, ai Toda hora Irei te ver Olha, chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Vem É diferente, meu irmão Segura aí que eu quero ver Porque isso é relíquia do Rodrigo Silva Meu irmão Je não vai Na guitarra Chicota, chicota É isso aí, meu irmão E aí E aí Dami